Com as suas mãos em forma de oração, você vai levar os seus braços para cima e para baixo, alongando bem a musculatura do braço. Repita esse movimento oito vezes e realize duas séries. Lembre de respirar. Com o cotovelo fixo e a palma da mão voltada para cima, você vai levar somente a sua mão para cima e para baixo. Repita o movimento oito vezes e realize duas séries. Continuando com o cotovelo fixo, agora a palma da sua mão vai voltar para baixo. Você vai levar somente a sua mão para cima e para baixo, repetindo o movimento oito vezes e realizando duas séries. Com os seus pés sobre uma toalha, você vai movimentar o seu pé para dentro e retornar até a posição neutra. Repita esse movimento oito vezes nos dois pés e realize duas séries. Com os seus dois pés sobre uma toalha, você vai movimentar o seu pé para fora agora e retornar até a posição neutra. Repita o movimento oito vezes nos dois pés e realize duas séries. Para relaxar a musculatura do pé, você vai utilizar uma garrafa congelada e desusar o seu pé por 30 segundos. Repita o movimento nos dois pés. Em pé, com os pés separados, você vai subir, ficando na ponta dos dedos e descer lentamente. Repita esse movimento dez vezes e realize duas séries. Se inscreva em nosso canal, compartilhe e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho